Estância Balneária de Cananeia, o melhor roteiro ecológico do mundo. Esse ecossistema recebeu o título da Unesco de Patrimônio Natural da Humanidade. O Centro Histórico de Cananeia é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. São casarios e monumentos erguidos nos séculos XVIII e XIX. A Igreja de São João Batista, construída em 1577, servia de fortaleza no passado contra invasores. No Morro São João, uma boa caminhada em direção ao Mirante, para do ponto mais alto, admirar a vista panorâmica da cidade. O entreposto é um dos centros integrados de pesca artesanal, com alternativas estruturais aos pescadores e produtores. Na trilha da aldeia, uma antiga estrada é o acesso para a restinga e o manguezal. Os passeios de barco pela Baía de Cananeia e a Praia do Pereirinha podem ter a companhia de golfinhos. Legenda Adriana Zanotto